A humildade é uma virtude reformadora. Vimos o orgulho como é uma tendência horrivelmente funesta e nasce conosco por causa do pecado original. Vamos agora no segundo ponto, a humildade enquanto virtude reformadora. Vamos pensar bem, aprofundar bem esta afirmação de nosso Senhor. Nise converse fuerites. Se vós não vos transformardes, se vós não vos tornardes, que está em Mateus, ou seja, eu preciso me transformar. Eu preciso me tornar, espiritualmente falando, uma criança. Eu não posso continuar, sendo que eu sou pela minha natureza decaída. Eu tenho que buscar uma transformação. Esta é uma condição absoluta, não posso esquecer que é condição absoluta, porque a palavra de nosso Senhor é lei. A palavra de nosso Senhor é absoluta. E ele diz, Nise. Nise significa, sem esta condição, não há lugar para mim no céu. Eu que imaginava que o céu se fechava para mim quando eu cometesse um pecado mortal, de impureza, um roubo monumental, isso, isso, jamais, não, isso, não. O céu se fecha para mim se eu não for uma criança. O céu se fecha para mim se eu não for humilde como este inocente que está junto ao nosso Senhor. Porque nosso Senhor diz, Nise. Sem esta condição, não há lugar no céu. E, portanto, é preciso reformar-me, apesar das dificuldades e das repugnâncias que isto pode representar. Dificuldades tremendas, repugnâncias tremendas. Eu, o grande, eu, o grande, deixar de ser grande para ser como uma criança, como assim? E é indispensável que eu me diminua. Portanto, nada de arrogâncias, nada de petulâncias, nada de querer chamar a atenção sobre mim, nada de querer exigir dos outros que me olhem, que me contemplem, que me achem um colosso, inclusive, nada de querer que os outros me achem belo ou que me achem bela, nada de ambição. Portanto, também nada de preeminências. Onde eu se viu, eu sou um ente tão extraordinariamente bem constituído e o esforço que eu fiz na vida, e, aliás, eu recebi já de linha direta até Matusalém, todos os que vêm na minha família são de uma condição tão extraordinária que eles batem os olhos numa flor que está morrendo e a flor reaviva novamente. E aquela flor que deveria morrer naquela tarde passa 50 dias luzindo ao sol. Por quê? Porque este é o poder que minha família sempre teve desde Matusalém. Preeminências? Nada. Porque o céu, no momento em que eu penso isso, se fecha diante de mim. Porque eu não estou sendo como uma criança. e é preciso ser como uma criança. Preocupações, perturbações, decorrentes do amor próprio, tudo isso tem que subir. Tudo isso tem que se transformar em zero. Eu devo ser como uma criança. simples, confiante, dócil, boa, bom, sem pretensões, sem afetações, nada. Numa palavra só, nosso senhor diz, ele não diz que eu devo me fazer pequeno, mas sim muito pequeno, muito pequeno, cicut parvuli, parvuli. é preciso, portanto, esse rebaixamento. Se não te queres perder nenhum dos nossos vídeos, se inscreve no nosso canal, ativa a campanha, e não te esqueça de compartilhar com seus conhecidos. para poder. Até a próxima.